É possível evitar desconfortos e seguir produtivo, seja no home office ou no escritório, sem prejudicar a saúde da sua coluna. Você sabe como? 1. Ajuste a altura da sua cadeira para permitir o apoio total dos pés no chão. 2. Sente-se perto do encosto da cadeira e fique ereto. 3. Posicione seu computador na altura dos olhos e aproxime a mesa do corpo. 4. Não esqueça de manter apoiados os braços em um ângulo de 90 graus. 5. Faça pequenas pausas durante as atividades e alongue-se. Para manter a postura em tempos de home office, é fundamental sair da cadeira com frequência e realizar alongamentos nos braços e pernas e na coluna. Com isso, diminuímos a pressão sobre as articulações e teremos uma musculatura mais saudável. Para mais dicas, acesse o Pergunte ao Médico no G1, um oferecimento Unimed Santa Catarina. Cuidar de você. Esse é o plano.